A água que a vovó bebia antigamente Foi barragem, foi cisterna em todo o canto da Bahia O atraso foi-se embora e deu lugar pra alegria Foi gente, foi obra, foi água chegando, fez a vida melhorar Foi um salto gigantesco na agricultura familiar Com belo trabalho pra cuidar do povo, ó meu Deus, muito obrigado E d'água pra todos e governo do Estado Obrigado